Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o Irã volta a comprar carne de boi do Brasil. Mais de 5 milhões de reais vão ser investidos em projetos de produtores rurais para a conservação da água e do solo. E ainda, terminam na quarta-feira as inscrições para o prêmio Funarte Artes nas Ruas. Podem concorrer profissionais do circo, do teatro e da dança. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!